Vou perguntar para o doutor Alexandre. Está aí, é isso? Bem-vindo, né? Está minha filha, está minha filha, está meu idinho, e igual. A gente queria fazer uma pergunta para o doutor juiz. Pois não, eu sou o médico por dentro. A gente está planejando o nosso casamento? Muito bem. É, e a gente queria primeiro se casar com a fã. Não vai ter casamento religioso, não? Eu quero ser a dona de honra. Quero me dar um equipe bem bonita. Eu quero ser o tardo. Vem. Por que é isso que não se desmerece? Acabei ela. Essa boca? Eu não posso me queimar, ela, sabe? Já tem muita mídia em cima de mim? Os processos estão correndo por causa do escândalo do Doutor Pico? Carvalho, desculpa. Eu tentei impedir algo assim, viu? Eu não posso me queimar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.